Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus possa abençoar o nosso Evangelho no Lar deste domingo, dia 12 de março do ano de 2023. Vamos entrando em conexão com o nosso Pai. Deus, o nosso grande Administrador Sideral, trazendo no pensamento, já de início, a nossa mentalização, entrando em conexão com os bons Espíritos, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Não é por acaso que você chegou a este Evangelho no Lar e a gente agradece a presença de cada um de vocês. Nos ajude, curtindo, comentando, compartilhando e obrigado pela presença de cada um que ouve ao vivo ou gravado este Evangelho no Lar. Vamos entrando em conexão também com o nosso mentor, com a nossa mentora, com os Espíritos amigos que nos auxiliam nesta encarnação. Não esqueça de deixar a sua jarra com água ou seus copos para a fluidificação. Se é a primeira vez que você está fazendo o Evangelho no Lar aqui no canal, você pode também procurar outros que temos aqui no canal, na playlist Evangelho no Lar. Temos também o estudo do livro Espírita, para quem quiser estudar um pouco mais sobre Espiritismo, espiritualidade, de um modo geral. E aos domingos temos o Evangelho no Lar. Então vamos para a nossa prece inicial, no qual Jesus nos ensina. Desde muito, Ele falava, aonde estiver, dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós vamos pedir a autorização a Ele, o nosso Mestre amigo Jesus, para iniciarmos este Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por estarmos juntos aqui neste momento de oração, de aprendizado e de conexão. Hoje nós temos a meditação e o passe com os Espíritos Amigos da Colônia das Águas. Então vamos entrando em conexão também com essa limpeza que nós temos, em média de uma, duas vezes por mês, aqui no canal. Os Espíritos Amigos nos dão essa oportunidade. Muitos perguntam por que não temos a meditação com a Colônia das Águas todas as semanas. Recomendação espiritual é que a meditação da Colônia das Águas seja no momento de extrema necessidade ou apenas de uma, duas vezes por mês, porque é uma limpeza mais profunda. Por isso que não temos toda semana aqui. São equipes diferentes que vêm para a canalização do passe, tá pessoal? Só uma informação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade. Assim na terra como nos céus, o pão espiritual e material de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Deus, nosso Pai amado, Jesus, Maria, espiritualidade amiga, neste momento, entrando em conexão com a espiritualidade superior, com os espíritos amigos, estamos iniciando o nosso Evangelho no lar. Peço pela intuição direta e indireta que possamos receber, através da interpretação dos textos de hoje, que possamos chegar até o lar dos nossos irmãos e irmãs, em qualquer região do planeta que eles tiverem, e possamos levar um pouco de alento. Mestre, permita também que a energia construída aqui, através dessa egrégora de irmãos espalhados pelo mundo, nós possamos enviar um pouco de energia aos locais de sofrimento, tanto no plano espiritual, como também no plano material, locais de dor, de angústia, de desespero. E se alguém, neste momento, neste Evangelho, está ouvindo também, precisando de alguma ajuda espiritual, psicológica, material, que os bons espíritos possam atender de acordo com a autorização dos mentores. E agradecemos imensamente, e vamos iniciando o nosso Evangelho no lar, que assim seja, graças a Deus. Vamos entrando em conexão. Se é a primeira vez que você faz este Evangelho, nós vamos, quando a gente fala para entrar em conexão, é um Evangelho que a gente vai fazer um pouco de olho fechado, tentando imaginar um local tranquilo, um local de conexão que nós possamos estar, independente da paisagem que você vai plasmar, não tem problema agora, mas se imagine nesse local para entrar em conexão, para o seu mentor também, conseguiu a sua mentora, limpar o seu perispírito, te ajudar de alguma forma. É um momento de desligamento dos problemas pessoais. Esqueça os problemas no trabalho, esqueça os problemas em família, as angústias, as dúvidas, os medos. Neste momento, tenta esquecer, tenta trazer os pensamentos mais positivos, funcionais que você puder, neste momento, para que você entre em conexão com os bons espíritos, e eles possam te ajudar. É um momento de higienização mental e espiritual, o Evangelho no lar. Se você não consegue trazer no pensamento, essa visualização criativa, não tem problema. fixa no objeto e ouça atentamente as informações, para que você possa aprender e receber também as vibrações aqui deste Evangelho no lar, neste dia. E nós vamos iniciando com a leitura de um livro, Heroínas Cristãs, da médium Shirlene Soares Campos, uma grande médium aí, colaboradora do Espiritismo, lá da cidade de Uberlândia, minha amiga Renata me mandou esse livro, sou muito grato. Grato também à Shirlene. E hoje nós vamos falar sobre Esther. Segundo João, o evangelista, Quem me glorifica é meu Pai, o qual diz que é seu Deus. E se você não o conhece, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, eu serei mentiroso como você, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, seu pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos, e viu Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Resposta direta do Cristo aqui. Eles falando sobre Abraão, e Jesus falava que antes de Abraão pensar em existir, Jesus já era o Cristo, um espírito crístico. Essa é a resposta que ele queria, mas ele vai falar entre linhas. Bom, vou abrir um parêntese. Aqui, a médium falando, ou o espírito. Quando Jesus falou que já era evoluído antes que Abraão existisse, os judeus não suportariam o peso daquilo que eles achavam que era uma infâmia, uma blasfêmia, um açude. Eles pensaram que Jesus estava debochando de todos eles. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus se retirou naquele momento porque não era chegado o seu dia. E a partir deste momento, começa a história que Glacos me contou. Então, Glacos é o espírito mentor da médium, e ele vai contar essa história aí, e que está aqui no livro. Jesus saiu do templo, seus discípulos o seguiram, e uma jovem chamada Esther falou, Senhor, eu estava do lado de fora do templo, porém as suas palavras soavam tão alto que eu escutei. Eu moro aqui perto, e eu tenho uma mãe enferma. Você poderia ir até a minha casa? Jesus fez um gesto com a mão para que os discípulos o seguissem, e entrou na casa humilde da jovem Esther, que possuía apenas uma porta. Ele tomou água fresca e ouviu de Esther a sua triste história. Segundo o relato dela, seu pai, ao cortar a lenha, feriu-se a perna. O ferimento virou uma ferida que não cicatrizava. Começou a cheirar mal, até que um dia, cheio de dores pelo corpo todo, ele veio a falecer. Esther cuidava do pai e da mãe, pouco tempo tinha para cuidar da sua própria vida. Com seus 20 anos, já era considerada velha, pois naquela época, uma mulher com 20 anos era velha para começar uma vida. Além disso, qual o judeu que gostaria de se casar com uma mulher pobre e com a mãe enferma? Por isso, Esther viu-se ligada silenciosamente e humildemente ao destino de sua mãe, que não saía da cama. Após ouvir a triste história de Esther, Jesus lhe disse Esther, tenho feito os cegos enxergarem, porque eles vieram dar testemunho do poder do meu pai. Eu tenho limpado enfermos, feito paralíticos andarem, contudo eu lhe digo que eu não vou curar a sua mãe e eu nem vou mudar a sua vida. Você, Esther, viverá na solidão, terá dentro do coração os sonhos floridos da mocidade. Todavia, não encontrará respostas para os anseios do seu coração, porque Deus tem para você um destino maior. Você terá solidão, mas terá a companhia de Deus, meu pai que está nos céus. Naquele momento, Esther não compreendeu o que Jesus falava e sentiu uma grande tristeza, porque sabia que não teria um lar com crianças correndo, nem um companheiro para compartilhar as suas lutas. No entanto, Jesus tudo sabia. O que ela tinha que fazer era esperar o grande dia em que viveria o amor que nunca morre, o amor de verdade, o amor espiritual. Agora, eu que vou dar um parêntese aqui, né, meus irmãos, minhas irmãs. É muito difícil, às vezes, nós compreendermos algumas questões que nós temos que passar durante uma existência. E o Espiritismo, às vezes, ele vem justamente para nos clarear que o não de Deus, em alguns momentos, é o melhor remédio que nós podemos ter. Esther ali se viu tolida, infelizmente, de todos os sonhos. Era uma mulher jovem, queria ter filhos, e lembrando o contexto histórico, isso para a época na qual Jesus estava, era um grande sonho o casamento. Os filhos eram até um grande status na sociedade, você casar, você ter filhos, constituir a própria família. E, é claro, o Esther ali também tinha a angústia e os medos, muito provavelmente, da sua mãe falecer, da sua mãe desencarnar, e ela ficar sozinha, ficar solitária. E Jesus chega ali com a afirmação para ela, sim, você vai ficar solitária. Compreenda isso e aprenda a viver com isso. Será que estamos preparados para ouvir um não tão afirmamente? Porque nós criamos ilusões, às vezes. Nós vamos em busca da ilusão. Nós vamos em busca de um sim que, às vezes, nós não estamos preparados para receber. Esther ali naquele dia, ela não recebeu o sim de Jesus. Talvez, e muito provavelmente, Jesus sabia das suas questões passadas, e que Esther escolheu, até mesmo no plano espiritual, viver naquela encarnação e dispensar todas as questões com a lei de causa e efeito. Esther não sabia o que esperava ela no plano espiritual. A ascensão que tinha ali no plano espiritual, como aconteceu também com Joana de Cusa, que nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Joana de Cusa, também, quem tiver interesse de ler a história de Joana, ali uma grande também heroína cristã, que viveu na Terra, mas já ascendeu ao plano espiritual, muito evoluída, naquela época de Jesus. Muitos dizem que Joana de Cusa, hoje, seria a Joana de Ângeles, um espírito mais evoluído, que trabalha no plano espiritual. Não sabemos, não podemos afirmar, mas é o que dizem alguns médiuns da atualidade. Continuando aqui no texto da Esther. Esther conversou com Jesus durante muito tempo, até que ele se retirou, foi em busca dos pescadores. Em outras ocasiões, Jesus passou a porta de Esther e parou para conversar com ela e a sua mãezinha. Jesus não abandona Esther, então ele vai sempre ali conversar, clarear. Olha que honra também, né, para Esther receber o nosso irmão Crístico, não só uma vez, mas diversas vezes também ali. Um dia, enquanto Jesus estava ali pregando, ele viu Esther no meio da multidão. Ela olhou para ele e abaixou a fronte. Jesus sabia que Esther estava só, que a sua mãezinha havia partido e que agora ela era responsável por si mesma. Esther continuou ouvindo Jesus, ajudava a cuidar das crianças, enquanto muitas mães ouviam o mestre. E muitas senhoras, que se tornaram amigas dela, ajudavam-na a prover o necessário. Esther recebia delas roupas usadas, alimentos, leite, queijo, nada de material lhe faltou. Entretanto, sentia dentro de si um grande e imenso vazio, que só era suprido com as visitas esparsas de Jesus e as lembranças doces de suas conversas com ele. O tempo foi passando e chegou o dia da grande dor. Jesus seria crucificado. Algumas senhoras chamaram Esther e perguntaram-lhe, Esther, você sabe que Jesus foi condenado em praça pública e está sendo levado para o crucifixo? Perdão, para ser crucificado no Golgotha? Esther vai dizer, não pode ser verdade. Vou jogar um manto sobre a cabeça e irei até lá. Esther saiu pela rua chorando e uniu-se com as outras mulheres que choravam. Há muitas outras mulheres desesperadas que viam em Jesus alguém que havia levado paz para os seus corações, saúde para os seus filhos, presença amiga de Deus para as suas vidas. Quando Esther viu o mestre sendo maltratado, correu até ele soluçando e disse, Senhor, não é possível que realmente o estejam levando para o sacrifício. Para a crucificação eu não posso crer. Jesus sussurrou baixinho, Esther, não crê naquilo que seus olhos lhe mostram. Estou cumprindo a minha parte, a parte que me foi dada pelo Pai que estás nos céus. É bem verdade que você dará um testemunho diferente do meu, porém, não menos doloroso. No entanto, Esther detinha-se em pensar na grande solidão que ela viveria sem a presença do mestre e passou a chorar copiosamente. Um dos soldados usou o chicote para açoitar a fronte de Jesus e Esther instantaneamente levou a mão para proteger a face do mestre. O golpe cortou sua mão e o sangue dela brotou e começou a escorrer. Ela colocou sua mão sobre o coração e disse Meu coração sangra muito mais do que a minha mão. Esther, sua mão não sangra mais, disse Jesus. Em seu caminhar lento, Jesus disse para as mulheres que batiam no peito e lamentavam Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Isso está em Lucas 23. Em seu caminhar lento, ele olhava para um e para outro, deixando a sua mensagem silenciosa ou recebendo silenciosamente o testemunho de amor de cada um daqueles que o viam subir ao cume do seu martírio, que seria o início da redenção de todos nós. Por isso, nós somos o preço que Jesus pagou ao Pai. Nós somos o seu resgate. Nós representamos o seu objetivo maior. Antes da história bíblica começar, ele já era Jesus e morreu numa cruz infamante para que nós também suportássemos nossas cruzes e fôssemos capazes de ajudar o nosso próximo a carregar as suas cruzes. Esté foi subindo como outras mulheres, tomada sobre a dor e o pranto que não cessava. Ela via Maria, mãe de Jesus, mais à frente e silenciosamente ia naquele rastro, sentindo a dor daquela mulher. A dor silenciosa de uma mãe que não pedia nada pelo seu filho, mas que a cada chicotada lhe doía profundamente na sua alma. Lá ia a mãe Santíssima, que também era muito antes de Abraão, a escolhida de Deus. Porque é um espírito que, como é Jesus, nunca errou. Maria é a alegria de Deus e Jesus é a luz do mundo. Quando começaram a pregar Jesus na cruz, Esther começou a gritar Mestre, não podem fazer isso com você. Não é possível que esses homens não vejam que você é o filho de Deus. Não é possível que não saiba que você é um homem sem culpa. Chorando, ela se ajoelhou, olhou para os ladrões presos na cruz, repousou seu olhar de dor sobre o mestre e naquele momento ele lhe olhou e lhe disse Esther, não chore, nem se aflinja. Você tem que ser forte, porque o seu testemunho também chegará. Nesse dia, mesmo sentindo dor, você não poderá falar sobre ela e tudo o que você disser sobre Deus será ignorado, assim como tudo o que ensinei sobre ele foi ignorado por agora. Mas chegará o dia em que esses ensinamentos resplandecerão na terra tanto quanto resplandecem no céu. Vou ser preso a uma cruz, porém minhas palavras não ficarão crucificadas. Quanto mais preso eu ficar a esta cruz, mais liberto será meu verbo e mais corações irei alcançar. Acalme seu coração, porque em verdade Deus fez luz na sua alma. Esther continuou a soluçar, o mestre falava coisas que às vezes ela não era capaz de entender. Assim como nós, às vezes não entendemos o sentido profundo das palavras dos nossos amados mentores e só vamos compreendê-las após mergulharmos em provas ásperas nos testemunhos difíceis. Jesus ficou resplandecente na sua crucificação no cimo do Gôgota, diante de toda Jerusalém abaixo dele. Esther ficou silenciosa porque não conhecia nenhuma das três Marias que ali estavam. Nem Joana de Cusa, olha que interessante, falamos de Joana agora. Ela era apenas uma mulher anônima que chorava. Maria de Magdala estava aos pés de Jesus, chorando, contudo os seus discípulos, com exceção de João, estavam escondidos, amedrontados, com medo do poder do César, com medo de Herodes, de Pilatos, com medo do testemunho que teriam que dar. Todavia, eles foram se acostumando pouco a pouco com o testemunho que cada um teria que dar. Foram se acostumando pouco a pouco com a ideia de que Jesus era realmente o Messias, com as provas inegáveis que ele deu. Começaram então a fortalecerem-se do mesmo modo que nós também nos fortalecemos em contato com a dor. Quem é que passou por uma dor e não acordou mais forte, mas consciente do que é certo e errado? Qual de nós que, diante de testemunhos difíceis, não se sentiu muito mais próximo do céu e muito mais distante da terra? Todos nós. De repente, uma escuridão tomou conta de toda a terra e, em seguida, o céu abriu sobre Jesus. Neste momento, os homens correram assustados e as mulheres quedaram-se em preces. Por isso, dizem que as mulheres são fortes, porque, pelo menos diante da cruz, elas foram muito mais fortes do que os homens. Durante breve momento, Maria Santíssima olhou para Esther e olhou para Maria. Não era preciso falar algo, porque as lágrimas que escorriam pelas suas faces, misturadas à grande dor que sentiam, falavam mais do que qualquer compêndio, do que qualquer oratória. E quando Jesus disse, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Esther falou, tudo acabado. Porém, naquele instante, Esther ouviu, Mãe Santíssima, sussurrar, Meu filho é o princípio e o fim. Nada está acabado. Quando as três Marias desceram o monte, Esther desceu sozinha para sua casa de uma porta só. Um cubículo com apenas um catre, com as lembranças que teria de Jesus, com as lembranças daquele homem, que era o próprio exemplo de amor e abdegação. Diante de Jesus, nenhum pensamento se tornava impuro, porque ele tem o dom de transformar até as pessoas mais impuras em pessoas puras. Por isso, ele era odiado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos romanos, porque não entendiam, na pequenez em que eles estavam mergulhados, a grandeza daquele homem amor, daquele homem verbo, daquele homem pureza, daquele homem tão grande quanto o universo. Pois Jesus disse, assim como o Pai me conhece, também eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E por saber o que o Pai esperava dele, Jesus em nenhum instante vacilou. E por saber o que lhe reservava o futuro, Esther em nenhum instante vacilou em procurar os discípulos e começar a sua solitária caminhada rumo à renovação interior. Bom, pessoal, texto forte, né? Em homenagem aí também, né? A semana que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, esses espíritos que estão na polaridade feminina, trazendo um grande trabalho. E essas histórias, muitos falam que essas histórias são irreais, que muitas coisas não aconteceram. independente disso, temos como tirar belas lições do mentor da Shirlene, que trouxe aqui para nós, em especial uma delas que eu gostaria de dizer. Esses grandes espíritos que passaram pela Terra, não só Jesus, mas outros também mentores que encarnaram para nos trazer uma luz. Há muitas histórias em volta deles. Há muitos casos. E em muitos momentos, esses casos não eram nem para esses espíritos, mas eram para nos ensinar algo. Eu tenho por mim, muitas das vezes, que os personagens que viveram junto com o nosso grande mestre, por exemplo, às vezes nem tinha mais nada a quitar com a lei de causa e efeito. Porém, entenderam que seriam exemplos de história para a humanidade. E aceitaram a estarem ali no momento certo, na hora certa, para que Jesus desenvolvesse ali uma grande história e passasse isso para todas as comunidades que iriam vir após a sua história. Assim como aconteceu com outros espíritos que estiveram aqui. Se formos olhar, grandes mentores estiveram aqui na Terra e suas histórias se repercutem até hoje em livros, em áudios e que nós ouvimos quando nós estamos com a nossa fé mais enfraquecida, as próprias histórias as próprias histórias do Chico. Muitas daquelas lições que Emmanuel, que Meimei ensinavam ao Chico, muitas daquelas histórias não eram para o Chico, eram para nós. Muitas daquelas lições não eram para o Chico, eram para nós, porque hoje as suas histórias estão em livros, em áudios, em vídeos, é contadas em palestras. Aquelas lições são como remédios para a nossa alma, para o nosso psiquismo, assim como as lições e as histórias do Mestre. Aqueles personagens que ali viviam e Jesus ensinava paciência, cautela. Olha que bela lição quando Jesus fala não chores por mim, chore por vocês mesmas. O que Jesus estava querendo dizer ali? Cuide de vocês mesmos. Observem o interior. Eu já estou aqui, já estou resolvido com a minha situação. Observem a vocês. Em todos os momentos, Jesus estava trazendo lições pequenas, diretas ou indiretas. É por isso que nós, eu em especial, sempre falo aqui no Evangelho, eu falo que o nosso Mestre Amigo Jesus, ele estava em constante pregação, como dizia na época, e hoje a gente pode falar em oratória. todo o ato da sua vida, todo o ato, independente daquilo que ele fazia com muitas pessoas perto ou não, era um ato de ensinamento, que fosse silencioso ou verbal, que fosse um processo de cura ou não, todo o ato ali daquele momento dele, ele estava nos ensinando algo, assim como outros mentores que tiveram aqui na Terra. Todo o momento era um momento de lição e de aprendizado. e em muitos momentos na nossa existência vai nos acontecer isso como aconteceu com o Esté. Não devemos ficar de braços cruzados, sentados, esperando cair do céu as bênçãos, não é isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina buscarmos, encontrarmos, como Jesus nos ensinou, buscar e achar, e expedir e dar-se-vos-á. Porém, em muitos momentos nós pedimos, nós buscamos e não vem a resposta, não vem a solução por problema, ou não vem rápido. E é aí que nós temos que pegar essa lição. O que eu tenho que aprender com esse não de Deus? Com esse momento de até breve, ou não, por enquanto não. Aguarde mais alguns meses, mais alguns anos. O que eu posso aprender com esse momento de espera? Como Esther teve que esperar ali uma encarnação? Na sua solitude, porque não era solidão. O que o Espírito dela precisava aprender naquele silêncio? Na morte dos seus pais? O que Esther precisava entender? Qual a lição que ela precisava? Ou não? Talvez Esther nem precisava aprender nada, mas a sua história ficaria para nós aqui em pleno 2023, debatermos sobre o seu caso, sobre a sua solitude. O que nós podemos aprender com esse Espírito que conviveu com Jesus? Pessoal, vamos então para a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Acontece umas coisas aqui no Evangelho, pessoal, que a gente não consegue explicar se não existisse a espiritualidade, mas hoje caiu no capítulo 24, o item 17, carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha só, abrimos aqui por acaso, para quem não acredita na espiritualidade, fica uma grande lição. O capítulo é não colocar essa candeia debaixo do Alquiere, mas nós vamos ler o item 17, como caiu nele, vamos respeitar. Benditoso sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com mal vosso nome, por causa do Filho do Homem, rejubilai nesse dia e ficar em transporte de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. chamando-o para perto de si o povo e os discípulos, Jesus falou, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perdeciar aquele que se perde por amor a minha e do Evangelho, se salvará, com o efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. São Marcos, o tema que nós falamos de Esther aí, a espiritualidade confirmando o nosso tema aí do dia. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensado no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convoscos vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os baltigais. Bom, tome a sua cruz aquele que me se quer seguir. Bom, a respeito desse tema, pessoal, eu só gostaria de deixar algumas questões claras. Tem na atualidade acontecido algo muito curioso, né? Nós vamos no cristianismo a modo da casa. Pessoal, as palavras do mestre, os ensinamentos do mestre é um só, independente de qual religião esteja. Independente deste ensinamento estar na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo, na Umbanda, em todas as religiões cristãs. Jesus não tem fala dupla, ou é sim sim ou é não não. E a interpretação é claro que cada religião dá a consoante interpretação de acordo com aquilo que as bases doutrinárias. Isso nós entendemos, mas não é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Cada um fazendo um cristianismo a modo da casa. então nós temos que ficar um pouco atento. As palavras de Jesus são as mesmas. O mandamento principal, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você mesmo, honrar pai e mãe, todos aqueles mandamentos que Jesus pontuava seriamente são os mesmos. É claro que, por exemplo, Allan Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo interpretando passagens de acordo com a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, enfim. Mas as palavras não podem ser modificadas ao nosso bel prazer. É por isso que Jesus falava a porta é estreita, não é que nós vamos ter sofrimento, carregar a nossa cruz, não é que nós vamos ficar andando com um peso, muito pelo contrário, Jesus é libertação, é amor, é cura. Quando nós estamos no nosso estado vibracional muito próximo de Cristo, dos bons espíritos, nós estamos felizes, nós estamos leves. Não é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Carregar a nossa própria cruz é ter consciência do nosso lado podre, do nosso lado ruim que todos nós temos. Nós não estamos aqui na terra a passeio. Nós estamos aqui para aprender algo e quando eu digo que nós não estamos a passeio, não é também ah, eu não posso então tirar férias, ter lazer, não é nada disso, pessoal. É entender que nós estamos aqui para aprender algo, nós temos que empregar algo de mudança na nossa vida. Todos que estão aqui ouvindo, eu, a equipe, todos nós, temos o nosso lado ruim, o nosso lado que nós estamos aprendendo a lidar e nós não vamos aprender a lidar com esse lado se nós não nos encararmos de frente. A nossa cruz, o momento do nosso martírio, é olhar para aquele lado que nós temos, que às vezes nós escondemos de nós mesmos e que só você que está ouvindo neste momento do Evangelho vai poder falar, olha, o meu lado, aquele que eu ainda não consigo olhar olho no olho, é esse. isso é carregar a nossa própria cruz, entender que nós precisamos diluí-la pouco a pouco, mas se nós não iniciarmos, não tem como, não tem condições. Vamos para a meditação final, entrando, nós já estamos em conexão com a colônia das águas, tome um pouquinho da sua água que está fluidificando, nós vamos entrando em conexão. entrando em conexão com nossos irmãos e irmãs da colônia das águas, agora você começa a visualizar uma das áreas da colônia das águas que é um local de um imenso jardim, flores, borboletas, pássaros, voam. Estamos num local bem bonito, bem leve, de uma corrente de água bem cristalina, leve. A água na colônia tem uma densidade um pouco mais diferente da nossa que é um pouco mais leve. E como sempre, nós vamos nos aproximando, sentando na beira da água, colocando apenas os pés neste momento e deixando os espíritos fazerem a limpeza. enquanto cai sobre as nossas cabeças, sobre o nosso ombro, uma pequena chuva, mas não é aquela chuva torrencial, pesada. Pequenas gotículas de água começam também a chegar até nós e os mentores iniciam neste momento a nossa limpeza do nosso perispírito. E vamos vendo, sendo levado pelas correntezas de água cristalina, um pouco de tudo que neste momento precisa ser retirado do nosso organismo. Venha trazendo mentalmente uma pessoa para estar com você neste momento. Alguém que esteja precisando com alguma doença física, doença espiritual. Tenta mentalizar o rosto, o nome desta pessoa. Peçam os mentores para também ajudar. após esta limpeza que nós fizemos, tirando tudo que não é mais necessário no nosso organismo espiritualmente falando, nós podemos entrar na água agora, meus irmãos e minhas irmãs. E vamos iniciando o nosso passe por completo. Que os mentores amigos possam nos auxiliar, possam canalizar através dos nossos mentores e mentores aonde quer que nós estejamos, em qual país, estado, cidade, que possamos receber os benefícios da colônia das águas e que possamos também, na hora que formos dormir, ser levados até esta colônia para um tratamento completo. Vamos acreditar e pedir para esses irmãos e irmãs que possamos ir quando estivermos no nosso momento de repouso. neste momento três espíritos se aproximam de nós e você e a pessoa que você trouxe mentalmente irá receber o passe. recebendo toda a conexão de energia da colônia das águas, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Enquanto eu faço a prece final, nós recebemos os últimos momentos deste passe. Continue agradecendo, acreditando que você está recebendo. Nós estamos imersos nesse rio de vibrações salutares. Deus, nosso Pai, Jesus, espiritualidade amiga, espíritos amigos da colônia das águas, mentores que nos ajudam, nós agradecemos. Muito obrigado por este momento de passe, de limpeza. Possamos estar juntos agora. Se você tem algum problema físico ou psíquico, peça a estes mentores a Deus para que possa canalizar esse passe nessa região do seu problema físico. Se for algum problema de ordem psíquica, também peça, fala sobre o problema e peça ajuda a estes mentores e a Deus. Senhor, nosso Deus, Jesus, Maria, espiritualidade amiga, nós somos imensamente gratos por este momento de aprendizado do Evangelho, de construções espirituais, psicológicas. Nós somos muito, muito gratos por este momento, recebendo os bons fluidos destes mentores queridos da colônia das águas e pedindo a eles que nos ajudem mais uma vez fluidificando a nossa água no nosso lar, nos nossos familiares, nos nossos animais de estimação, fluidificando também a nossa cidade, o nosso estado, enviando as boas vibrações para o nosso planeta. neste momento com muita, muita, muita gratidão nós vamos pedindo a Jesus a autorização para encerrar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos retornar para o nosso corpo físico lentamente, não precisa de pressa, mexendo os dedos, os pés, as mãos, tranquilamente voltando, entenda, volte-se para o corpo físico, entenda o ambiente que você está e vamos voltando agradecendo, não esqueça e também não esqueça de beber a sua água fluidificada. A colônia das águas traz essa leveza, essa limpeza, o ambiente fica muito mais tranquilo, graças a Deus e graças a esses bons espíritos, eu sou muito grato a cada um deles que nos ajuda sempre. Vou mandar um abraço para o pessoal que está sempre por aqui no nosso evangelho. Antes, pessoal, uma informação, nos ajude, curtindo, comentando, compartilhando com alguém que você acha que tem interesse no conteúdo do Evangelho no Lar e também nós temos o Instagram aqui do canal na luz do espiritismo, tem o meu também de psicólogo, quem quiser nos acompanhar lá, arroba o igonperpsi. Bom, um grande abraço ao Sidney Bica, que está sempre aqui com a gente, Joana Dark de Jesus de Unaí, Minas Gerais, muito obrigado pela presença aqui no nosso evangelho. Maria Isabel, um grande abraço. Conceição Costa, de Portugal, na cidade do Porto, também sempre aqui com a gente. De Recife, em Pernambuco, a Maria Conceição, muito obrigado. Fatinha Viana, também sempre aqui nos ajudando com os comentários, muito obrigado. A Bete Gomes, também sempre aqui, Deus te abençoe. Bete, Tiago de Oliveira, da Alemanha, muito obrigado, amigo, por estar sempre aqui. Cátia Paz, também sempre aqui. Silvia Mara, perdão, grande abraço. Aline de Oliveira, de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Rosa Maria, na cidade do Porto, também. Iva Araújo, um grande abraço. Cristina Rodrigues, um grande abraço, que Deus te abençoe. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, grande amiga também. Luciana Espesoto, de São Paulo, capital, um grande abraço. Marinês da Silva Pereira, de Brejão, em Pernambuco, acredito que seja. Maria Solange, Isabel Helena Oliveira, Henrique dos Santos, um grande abraço. De Aracaju, Jéssica Nuvens, um grande abraço também. Valmira Moreira, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, em Pernambuco. Alberto Lima, de Jundiaí, em São Paulo, um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe também. Luiz Fernando, de Salvador Bahia. Obrigado, Luiz Fernando. Graça Lira, sempre aqui com a gente. Um grande abraço. Rosana, de Foz do Iguaçu, Rosana Levandóvics, acho que é isso mesmo. Grande abraço. De Maceió, Alagoas, a Maria de Lourdes. Peço aos amigos espirituais a caridade para que façam visita. Ela pede a oração aí para o André. Vamos orar sim, se Deus quiser. Natalícia Fonseca, de Rio Verde, em Goiás, também está sempre aqui com a gente. Tatiana Martins, agradeço também, sempre aqui com a gente. Rafaela Borda, um grande abraço. Deus te abençoe. Eliane Bach, ela fala que é de Recife, hoje está na Alemanha, ouvindo o Evangelho. Muito obrigado, um grande abraço. Patrícia Estela, de São Paulo, amiga, muito obrigado também por estar sempre aqui com a gente. Bom, pessoal, vamos terminando nosso Evangelho. Já passamos um pouquinho do nosso horário estipulado, entre 45 minutos, no máximo. Eu agradeço a cada um de vocês. Continue deixando os comentários aqui para nos ajudar. Quanto mais comentários, mais esse conteúdo atinge as pessoas que precisam de ouvir o Evangelho no lar. Agradeço imensamente. Até o próximo domingo, se Deus quiser. o próximo domingo, Obrigado.